Infelizmente, as populações de onças pintadas têm diminuído drasticamente nas últimas décadas. Estima-se que existam cerca de 15 mil onças pintadas restantes em estado selvagem. A principal ameaça à espécie é a perda do habitat, devido à expansão da agricultura, da pecuária e da mineração. Além disso, a caça ilegal também é uma grande ameaça, já que as onças pintadas são frequentemente caçadas por sua pele e por partes do corpo que são usadas na medicina tradicional. A onça pintada é considerada uma espécie ameaçada de extinção em muitas partes da sua área de distribuição. Vários países têm programas de conservação para proteger as populações de onças pintadas e seus habitats. Esses programas incluem a criação de áreas protegidas, a educação ambiental e o controle da criação.